É... Outra coisa também em relação ao cuidar do corpo, né? A gente tá falando muito do autoconhecimento, que é cuidar da mente Mas também cuidar do corpo E... Não falo fazer dieta, né? Porque às vezes tem gente que não gosta da palavra dieta Mas é cuidar do corpo E cuidar do corpo muitas vezes tem relação com a alimentação O cuidar do corpo Ele tá extremamente ligado com o cuidar da mente Porque o corpo ele é a única coisa que tá aqui no agora A mente ela tá devagando aí Você pode falar em Xangai agora, né? Mentalmente Então cuidar do corpo Tirar alguns minutos do dia Algumas horas do dia Pra cuidar de você mesmo, do seu corpo É o momento pra você estar presente consigo mesma Então, por exemplo Se eu tiro, né? Eu faço quatro refeições no dia Se eu paro quatro vezes ao longo do meu dia Pra montar o que eu vou comer Olhar, pensar e planejar aquilo que eu tô comendo Eu estou presente comigo mesma Né? E principalmente durante a refeição De estar ali sentada Comendo, apreciando Porque vamos fazer um exercício aí agora Vamos parar e pensar O que a gente almoçou hoje? O que tinha no prato? Tudo bem que hoje é dia vinte e nove Vinte e oito Vinte e nove Nove Hoje vinte e nove de dezembro A grande maioria tá mais tranquila O serviço tá de férias Ou tá de recesso, né? Mas às vezes aquele dia de correria De muito trabalho A gente come e chega a noite Você não sabe se almoçou Não sabe se tinha cenoura Se tinha arroz Se tinha carne Não lembra Nem com quem Nem com quem, né? Então Cuidar do corpo Né? Cuidar da alimentação Ele é o cuidar da mente É o momento ali Se você para essas quatro vezes no dia Pra fazer uma refeição Pra estar com você mesma É o momento em que sua mente tá Desacelerada Né? Então tem muita conexão